O mulher sei que tá safada e tá com quizão Nóvinha sei que tô cretina e tá com quizão Vão pro DJ Corbina, vão pro DJ Corbina Vão pro DJ Corbina, rasta pé 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 no chão E aqui na gaiola, e aqui na gaiola E aqui na gaiola, rasta pé 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 no chão No chão, no chão Rala, rala, rala pé 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 no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rala, pé 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 no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Vem nesse jeitinho Rala, rala, rala pé 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 no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, vem nesse jeitinho Vem, 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 vem Fala pra você ligar no chão Fala pra você ligar no jala, pra você ligar no chão Vai cair, vai cair, vai cair O mole é se que tá safada, que tá com pisão Novinha se que tô cretina, que tá com pisão Vão pro DJ Corbina, vão pro DJ Corbina Vão pro DJ Corbina, arrasta Pepeca no chão E aqui na gaiola, e aqui na gaiola, e aqui na gaiola Arrasta Pepeca no chão, no chão, no chão Arrasta Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Arrasta Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, vem nesse jeitinho Arrasta Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Arrasta Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, vem nesse jeitinho Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo